Salve, salve galera, beleza? Caju, em mais um vídeo com vocês, tudo tranquilo? Galera, o que eu mais venho recebendo nessas últimas semanas, principalmente nessa última semana agora, é Caju, e aí, qual moeda você vai minerar? Qual moeda você acredita que vai ser a substituta do Ethereum pós-demerge? Vamos lá conversar sobre isso, vou mostrar pra vocês algumas informações do que o mercado mostra pra gente e a gente vai chegar numa conclusão juntos, beleza? Bem galera, vamos começando o vídeo aí, eu vou falando pra vocês, vou dizer aí o que eu acho, mostrar os números pra vocês e aí vocês deixam na descrição do vídeo aí o que vocês acham de cada moeda pra gente trocar mais ideias, beleza? Mas vamos lá, galera, o mercado de criptomoedas diz pra gente que não vai ter nenhuma moeda única, o mercado diz isso. Como assim, Caju? O mercado de mineração diz isso. Vou mostrar pra vocês aqui primeiro, né, na tela aqui, ó, o Enmerge, que tá mostrando que faltam 17 dias e 14 horas pra bomba dificuldade e 18 dias e 17 horas pra migração, pro Merge, né, é onde a gente não vai minerar mais. E aí as pessoas falam, pô, Caju, mas lá atrás, quando era no Bitcoin, depois passou pro Ethereum e foi tranquilo? Bem, a transição de mineração do Bitcoin pra outras moedas foi bem diferente do que está sendo agora e vai ser do Ethereum, porque a dificuldade do Bitcoin foi subindo aos poucos e as pessoas foram saindo aos poucos. Agora não. Com a mesclagem, com o The Merge, o Ethereum vai deixar de ser minerado, as pools vão fechar e acabou, não tem conversa. Então, vou mostrar pra vocês aqui o que acontece com as principais moedas, com as queridinhas da galera e o que está acontecendo com elas e o que acontece sempre. Aqui na tela o gráfico de dificuldade do Ethereum Classic do último ano, tá? Dá uma olhada como estava o gráfico de dificuldade do Ethereum Classic. até 14 de julho deste ano e, de repente, ó, de 282 terahashes subiu ali pra 394 e agora está em 577. E o que aconteceu com o Ethereum Classic nesta subida aí de dificuldade de rede? O valor da moeda caiu e a produtividade de moeda a cada 100 mega hashs caiu. Ela não conseguiu se segurar e a gente está falando de 577 terahashes. Se a gente pegar aqui da dificuldade do Ethereum, são 12.43 pentahashes. Vocês imaginam se isso de 577 terahashes subisse pra 2 pentahashes? Quatro vezes isso aqui. Imagina como a rentabilidade cairia ainda mais e como o preço da moeda acompanhando o mercado cairia também. Vamos agora pra um outro gráfico aí de dificuldade. Dá uma olhada na FIRO. A FIRO, né, até ali em outubro do ano passado, estava com uma dificuldade de 1.19, né, kilohashes. E aí deu um pico, caiu ali pra 1.5 de novo. E esse ano, no mês passado, aquele dia que ela deu aquele pico de valorização de 300%, quase, a dificuldade saiu de 1.42 pra 7 ponto alguma coisa, 7.74, ou então quase 5 vezes a dificuldade que estava em menos de 3 horas. O que aconteceu? Em menos de 3 horas a moeda não valia mais nada. Tanto o valor dela caiu porque a galera começou a vender, quanto a produtividade dos 100 MHz não fazia nada mais, né? Na medida que foi subindo a dificuldade, o gráfico de dificuldade subindo, o gráfico de produtividade e rendabilidade caindo proporcional. E a gente está falando de pouquíssimo crescimento de rede. Vamos agora à Flux. Flux, mesma coisa, ó, deu aquele pico lá pra cima, ela deu uma caidinha, subiu. Ontem que a Flux deu uma boa valorizada, mas de novo, todas as moedas sobem ali. A valorização da moeda sobe a dificuldade, cai a produtividade. E vamos agora à Ravencoin. Ravencoin é uma moeda que teve uma queda brusca no começo desse ano, em janeiro, né? Estava com 133 a dificuldade e caiu ali pra 74, quase metade, vem caindo e está em 38. Por quê? Em janeiro tivemos o Halving, né? Que diminuiu a recompensa do Ravencoin, então caiu muito a rentabilidade, que é metade da rentabilidade ali do Ravencoin praticamente, quando teve o Halving. E aí a galera saiu e a moeda teve que se valorizar pra tentar subir essa rentabilidade. O que eu estou mostrando pra vocês aqui na tela, galera, até essa da Firo do mês passado foi perfeito. Aqui o exemplo é que o mercado mostra pra gente que nenhuma dessas moedas está ainda madura o suficiente pra receber 12 pentahashes, né? A gente sabe que vai cair muito a dificuldade da rede, que muitos mineradores não vão minerar no começo, vão desistir, não vão conseguir fazer, não tem fonte, etc. Beleza, mas que sobrem ali 9 pentahashes do Ethereum e vai pras outras moedas. A gente está vendo que essas principais moedas aqui não vão conseguir sustentar, porque tá aqui, o mercado já mostrou, a mineração já mostrou pra gente que não é possível esse boom de dificuldade de rede e ela se manter lá em cima sendo rentável. Então, volto a dizer o que eu acredito que vai acontecer. Eu acredito que essas moedas em conjunto, não só essas, mas muitas outras moedas, eu acredito que umas 15 moedas aí, no mínimo, vão ser as moedas que vão absorver a maioria do hash rate e aí a gente vai ver realmente o que vai acontecer com essas moedas com a dificuldade mais alta. Por quê? Porque o Ethereum tem hoje 12 pentahashes de dificuldade, mas o Ethereum tem investimento de grandes players, investimento de baleias. A galera compra o Ethereum pra fazer investimento, pra fazer stake e tudo mais. E as demais moedas não têm esse fluxo, tem compra, tem. Mas você não vê big player investindo milhões e milhões de dólares em Raving Point, milhões e milhões de dólares em FIRO, em Ergo. Isso quase não acontece, se é que acontece. No Ethereum isso é constante, como no Bitcoin também tem bastante. Então, nessas altcoins que a gente vai minerar, elas não têm esse fator de investimento. E depender só da mineração pode ser um tiro no pé. Então a gente vai ter sim que esperar ali o demurge acontecer, pra ver pra qual moeda, né? O famoso proncovô. Então é tudo especulação. Não tem um fundamento mercadológico, ou de dificuldade de rede, ou de fato acontecido que corrobora que uma moeda vai conseguir substituir o Ethereum, como eu mostrei aqui pra vocês. E aí, vamos dar uma olhadinha ali na rentabilidade das placas de vídeo. Hoje lá no site de Juliano Caju, a gente tá vendo que Ethereum e Caspa, o Dual, tá pagando mais em todas as placas praticamente. As que não estão pagando mais, a 12GB, 3080, que tem aquele problema de Power Limit, né? Então ela não minera, legal. Na 67, Mimic tá pagando mais, mas com certeza em segundo vai estar a Ethereum e Caspa lá. Já sabia, né? E aí vem todas as outras moedas. A 2000, um Ethereum e Ethereum e Caspa logo embaixo. A 6750 deve estar pagando mais. O Ethereum e Caspa, ela tá até aqui fazendo um overclock da 6650, como eu não tenho todos os overclocks, não tem como saber a rentabilidade delas ainda. Estou fazendo, então praticamente todas as placas com Ethereum e Caspa é no Dual. Só que se a gente pegar só a moeda Caspa, a gente vai ver que ela tá lá embaixo. Ela dá negativo, ela não paga a energia que ela consome. Caju, e como que no Dual ela tá pagando mais? Dá uma olhada, 7 centavos negativos por causa do consumo. Como já tem o consumo do Ethereum, quando você minera Dual, essa rentabilidade dela é diluída desse consumo e aí paga-se mais. Isso é o funcionamento do Dual. Então pode ser que pós-demerge, um Dual de Ethereum Classic e Caspa, um Dual de Ethereum Classic e Alephium, seja o que paga mais igual está agora. Tem placas aqui pagando 30% a mais, 25% a mais, 40% a mais. Então estamos dando essa olhada aqui na rentabilidade. Pode ver, galera, que muda muito. A 3080TI, Ethereum, Caspa, Ethereum, Neox, Ethereum, Alephium, Conflux. A gente pegar aqui uma 6800, Ethereum, Caspa, Neox, Mimic, Ethereum e Ethereum, Alephium. Então vai mudando de placa para placa a rentabilidade dela. 3060NHR, Ethereum, Caspa, Ethereum, Neox, Ethereum, Alephium e Conflux. Falando aí da Neox, vamos falar dela. É uma moeda, se vocês verem, que deu um pump ali na rentabilidade dela. Ela é do algoritmo do Ravencoin, ela se manteve ali em cima, mas quando há uma debandada de muita gente para a Neox, o que acontece com a dificuldade de rede? Sobe muito, a produtividade de moeda cai demais e ela desce aqui do terceiro, quarto lugar para décimo, décimo quinto. Então mesmo essas moedas que vêm resistindo muito tempo estão tendo esses problemas de dificuldade, beleza? E aí, Caju, qual pode ser a nossa alternativa? Primeira alternativa, todo mundo está apostando, NiceHash, isso aí. Instalar o Windows na sua rig, botar a NiceHash e minerar o que a NiceHash paga mais. E aí vem a primeira questão. Será que NiceHash vai ser rentável pós-demerge? Porque a gente sabe que NiceHash vive de aluguel de Hashrate. Se vai estar sobrando Hashrate no mercado, para quem a NiceHash vai alugar Hash? Como ela vai ter tanta gente minerando nela? O que ela vai fazer com todo esse poder de Hash? Se ela não tem quebra de blocos, o próprio, etc e tal? E vai pagar as pessoas do que está pagando mais a NiceHash. Porque o que paga mais a NiceHash é o algoritmo que mais aluguel de Hash está tendo no momento. Mais demanda está tendo no momento. E se não tiver esse aluguel de Hash, como a NiceHash vai se sustentar? Então, até o dia 15, temos quase 25 dias para chegar ao demerge e pode ser que tenha novidades sobre a NiceHash. Se ela não fizer nada, eu não acredito que ela vai ser a solução de rentabilidade, não. Ah, Caju, mas se for, vou ter que instalar o Windows? Não necessariamente. Você pode instalar o MinerStateOS, como eu já fiz um vídeo mostrando para vocês, e coloquei os servidores da NiceHash fazendo ali um Profit Switch. E nesse momento, a minha rig está minerando mais Octopus, o Conflux, que está pagando mais que o próprio Ethereum, um centavo de real a mais que o próprio Ethereum, nessa minha rig já descontando a energia. Porque o Profit Switch configurado já desconta o valor energético. Quando ele diz que Ravencoin paga mais que o Ethereum, é descontando a energia, não é só pagando mais. Então, se você for migrar para uma NiceHash e não quiser instalar o Windows, não quiser botar SSD e tudo aquilo mais, porque tem 12 placas, 15 placas, com o MSOS, você consegue colocar aí o Profit Switch com os servers da NiceHash e ter essa rentabilidade. Fora isso, você poderia também colocar aqui o Profit Switch de 2miners, Hero Miners, Wooly Pooly, 4, 5, 10 moedas que você quisesse, beleza? E também estou testando aqui o Profit Switch no HiveOS, também fiz um vídeo para vocês do Profit Switch no HiveOS e, nesse momento, está minerando a moeda com fluxo na Frank's Test 03, minerou um pouco o Ethereum, minerou um pouco o Caspa e agora está minerando com fluxo. Ou seja, estou testando esses Profit Switch por questões de serem alternativas. Caju, você vai usar? Não sei. Caju, o que você vai fazer? Galera, não sei. Eu sou muito claro. Eu não sei o que eu vou fazer pós-demerging, porque eu não sei como o mercado vai reagir. Ninguém sabe. Ninguém sabe se vai cair 10%, 15%, 50%, 70%, 90% da rentabilidade. Então, ninguém sabe o que vai acontecer. O que a gente pode fazer é seguir aqueles passos, que é conhecer todas as moedas ali, as top 20, top 30 do mercado, saber quais exchanges você pode negociar. Ai, Caju, eu acho só que Ethereum Classic me ergo. Beleza, perfeito. Então, cria uma conta na Exchange lá que você vai minerar a sua Ethereum Classic, cria uma conta na Exchange que você vai minerar ergo ou na mesma Exchange mesmo. Já faça a configuração, já veja mais ou menos qual pool você vai fazer a mineração e deixe tudo pré-feito. Cria ali os perfis de overblock da sua rig para deixar ela preparada para essas duas moedas. Mas veja se a sua fonte vai aguentar minerar. Essas moedas. Ah, não, Ethereum Classic é igual. Ethereum e ergo gasta menos. Beleza. Caju, eu acredito que vai ser com fluxo e Ravencoin. Legal. Veja se a sua rig vai suportar minerar essas moedas. Não deixe para depois, porque cada dia parado é um dia a menos de rentabilidade que você vai ter. Então, dimensione suas fontes, equacione suas rigs, veja os overblocks, veja os perfis de overblocks, veja os exchanges e pools, onde você vai minerar, quais alternativas você tem. Não custa nada dar uma olhadinha de como funciona um profit switch. Comece a consultar mais sites de rentabilidade para ver essa movimentação de moedas, dar uma entendida no mercado. Vocês precisam ficar precavidos para o demurge, preparados para o demurge, mas não tem como ter ciência ou ter certeza do que vai acontecer, porque não aconteceu ainda. Então, tudo são probabilidades. Pode ser um cenário caótico, como pode ser um cenário mediano, como pode ser um cenário bom. Duvido muito que seja um cenário bom, pós-demurge, com o mercado em baixa, como está, e com essa sobe e desce de moedas e essa galera toda eufórica sem saber o que vai fazer. Eu acho sim que os primeiros 45 dias vão ser um divisor de águas para a gente entender o mercado, como ele vai funcionar. 30, 45 dias. Depois, mais uns 30, 45 dias para tudo se equacionar. Eu acredito que depois de 90 dias aí a gente vai ter uma noção do que vai ser a mineração pós-demurge. Esse negócio da primeira semana, segunda semana, esquece. Vai ser um sobe e desce de moeda, vai ser um sobe e desce de valor, vai ser um sobe e desce de rentabilidade, dificuldade de rede, gente migrando para cá, gente migrando para lá, rig parando de funcionar, placa que deixa de minerar, novos mineradores lançando versões para suportar mais moedas a todo momento, porque vai ser uma guerra. PUL, lançando novas moedas, por exemplo, a FlexPool só tem Ethereum Classic e Ethereum. Eles vão lançar com certeza um Raven Coin, um FIRA, um Flux, um Ergo, não sei, porque se eles ficarem só no Ethereum Classic, eles podem estar destinados ao fracasso, né? Podem ver aí, Tio Miners aumentando o portfólio, Uli Puli aumentando o portfólio, Hero Miners aumentando o portfólio de moedas, essas grandes PULs que já tem muitas moedas colocando cada vez mais moedas e isso é uma tendência. Você pode ver que eles estão se preparando. E aí, Caju, e o que mais pode acontecer? Mais uma coisa que eu espero que aconteça é essas grandes PULs pagarem em Bitcoin, por exemplo, ou pagarem em uma única moeda, ou já pagarem em USDT, não sei, porque se você tiver, por exemplo, uma Tio Miners, uma Uli Puli, uma Hero Miners, que tem várias moedas para se minerar e tudo o que você minerar você receber só em Bitcoin, como uma NiceHash faz, por isso que a NiceHash pode ser uma vantagem, se uma PUL dessa fizer isso, o Profit Switch para essa PUL vai ser perfeito. Você coloca lá as 15 moedas que a PUL minera, deixa minerando lá, ele vai selecionar a moeda que está pagando mais e você vai receber em tempo real em uma moeda única, isso é perfeito. Caju já tem isso, a ZERG PUL, a ZEPUL faz isso, mas não quebra bloco, você minera o dia inteiro lá e recebe um décimo, um quinze avos do que uma PUL normal te pagaria. Então, precisa ter essa facilidade, talvez, de pagamento em outra moeda, numa moeda única, para que a gente possa também ter uma rentabilidade. Eu acho que é isso aí que vai acontecer com essa vinda do The Merge, a gente precisa esperar acontecer para saber realmente como vai ser. Eu digo para vocês que eu vou continuar minerando desse lado aqui dos vídeos para que vocês consigam ter o máximo de informações possíveis. Estou ali, fazendo um overclock ainda na meia, meia, cinquenta, depois da meia, sete, cinquenta, depois da trinta, noventa TI, para ter todos esses overclock para vocês, porque realmente a gente não sabe quais moedas, qual moeda, o que vai acontecer. Aí vem umas pessoas, ai, Caju, isso é bobagem. Não faça. Você acha que é bobagem? Não faça. Você acha que é bobagem se preparar para uma moeda como uma FIRO, como uma Flux, então você não vai comprar uma fonte porque você acha que vai ser o Ethereum Classic? Tudo bem. Isso é tua opinião, é teu dinheiro, é tua rig e você tem total autonomia e direito de achar e fazer isso. Beleza? Mas, a gente tem que estar preparado para o melhor e a gente tem que estar preparado para o pior. Otimização energética, tente não usar o ar-condicionado, tente ver momentos do dia que você pode desligar o ar-condicionado, se não pode ficar com o ar-condicionado desligado 24 horas por dia, tente economizar energia, energia fotovoltaica e por aí vai, porque quem tiver economia de energia, quem tiver placas mais eficientes do que esse bando de V8 que eu tenho aqui que mais gasta do que produz vai ter uma rentabilidade menos afetada. Não estou dizendo que vai ter uma rentabilidade boa, tá? Vai ter uma rentabilidade menos afetada pelo consumo energético, pelo gasto, pela queda da rentabilidade. Beleza? Então, esse panorama todo que eu fiz é isso que eu acho que vai acontecer e como eu disse, o mercado nos mostra há muito tempo que nenhuma moeda vai conseguir absorver todo o hashrate da rede de Ethereum em uma única moeda, porque hoje essa moeda já tem o hashrate dela, ela já não está rentável, você imagina vir aí uma carambada de pessoas. Eu até já dei um exemplo em um vídeo meu, né? Imagina a grande São Paulo ali, o ABC paulista todo, ter um vazamento nuclear e todos os moradores dessa grande São Paulo do ABC tivessem que ir para uma outra cidade. Nenhuma cidade do Brasil conseguiria aceitar todos os moradores da grande São Paulo. não importa a cidade. Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba, Porto Alegre, Salvador, não importa a cidade, não cabe uma grande São Paulo. E o vídeo de hoje foi esse, galera. Mais uma opinião aí do Mais Diz Aí Caju para vocês entenderem o que eu estou pensando e como eu estou me preparando, mostrando para vocês aí informações, fatos reais, sem muito achismo aí, né? Com essas questões de dificuldade, beleza? Se gostaram desse vídeo, deixe seu joinha, deixe seu like para a gente saber que o conteúdo está agradando, se não for inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos como esse. Discord, a galera está lá discutindo sobre o The Merge 24 horas, falando de overclock, falando de moeda, novas moedas. Todo dia que eu publico uma nova moeda, vem gente sugerindo novas moedas. E galera, pode deixar aí na descrição do vídeo que eu estou fazendo todas as moedas que estão me pedindo, beleza? Todas as placas para fazer overclock, é para isso que a gente tem elas mesmo, beleza? Site Juliano Caju, mostrei aí para vocês a rentabilidade, o cálculo de rentabilidade, já estamos fazendo mais quatro do All Mining para vocês, já pensando no pós-The Merge e muita informação para o nosso portal de overclock, rentabilidade, calculadora, ofertas de GPU, limite de GPU, em placas-mães, notícias e muita informação, o maior portal de mineração que temos hoje para vocês, beleza? Estou ficando por aqui, galera, nos vemos no próximo vídeo e fui!